É incrível, né? Galera, ó Aqui uma situação A gente tá com uma saveirinha Jovem chegou aqui Esparramando óleo pra todo quanto é lado A gente tirou a tampa do carburador Dá uma olhada aqui na boia E dos dois lados, tá? Pô Pera aí, ó Vou tirar a copina aqui Pra vocês verem, ó Na minha mão já veio um monte de pedaço Olha o que aconteceu Pegou fogo Ó, tá derretida a boia Ó, tá queimada aqui a junta Olha aqui, senhor Você tá vendo? Pegou fogo dentro do carburador Você é o cara de sorte Joga na lota hoje, viu? Joga na mega sena que você vai ganhar Pegou fogo A junta tá queimada A boia derretida E o carro tá ali, ó Até o filtro de ar caiu com o combustível pra cá Então pegou fogo Tem o motor de partida ali embaixo, hein, galera? Como é que pode pegar fogo dentro do carburador Incrível, né, galera? Ó Muitas vezes, na hora que você vai dar partida Se não tiver muito combustível Você dá partida Ele dá uns estouro Uns contra No sistema de ignição Faz isso aqui Observa aí Tem coisa errada no sistema de ignição É uma boia, galera Beleza? Isso aí Valeu